A Crença Foguete Criativo Passate Prime Vem ser Prime você também Vamos que vamos que as melhores artes principais pra você E nessa feita o Klausig vai chegando aqui de Angapim Juntinho com o nosso Passate Moral Prime Passate Moral Prime E a gente vai dentro do Nodo, meu irmão A Crença Foguete Criativo 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 Amor, eu sei que eu falhei bem Atenção bruto pop, dá um xingap lá no bar, na bola de... Imen Será que vamos, hein? Nós vamos tentar conversar Olha o meu parceiro Clayson, brinque com a gente Vai lá o Clayson Clayson Menei companheiro, meu parceiro neguinho Meu parceiro lá o esquerdo, rapaz Vê lá o Leozinho, meu brother Esse é meu maninho Vê lá o Tinho, meu parceiro, o Chiquitinho Olha lá o Chiquitinho Equipe sem limite Olha o Trensinho, o Valcão Olha a maconha! 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 Se abraçar com o Brincarinho também Marcelo Dala e Feitosa brinca com a gente Homem do Siena Prime Vem pro show do Prime DJ Paulinho Da Diva as Produções É pra cima Rômulo da Cicicita Valeu Rômulo Só porque tu é do Passat Acho que eu não pego você Porque nós é amigo Acho que eu não pego você Mestinho Siqueira Essa dupla aí Vou te contar Tem o Marcos Paulo e o Railson Marcos Paulo aqui do ladinho Jovem só Porque nós é amigo Acho que eu não pego você Pode crer Vendo caqueado E vai bebendo E vai fumando agora Vai fumando e vai bebendo Vai bebendo e vai fumando Vai fumando e vai bebendo E vai bebendo e vai fumando E mais tarde o físico com o carinho Doi muito louco de uísque 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 Caralho é o Paulinho da Diva É o Paulinho da Diva Ah que tu nunca usou o físico Robson O seguidor do Passat Moral Prime É ele que falou Recursita Bicho amassado Vindo aqui O meu parceiro é de Elson Lá no Mercadinho Moura Em Castanhão Milagre Um dos ossos considerados Também irmãos E vem o Cuxi Se eu não me recordo Na primeira vez Que ele vem o Cuxi O Passat Moral Fala de Elson Moleque é bom Garou E quando bater os canil Chegar e cura o saco Ele vai chegar Cantando assim Que eu tô sabendo Cheguei Cheguei chegando Bagunçando a dor Por que bater Que que se dane Eu quero mais É que se escoda Porque ninguém vai estragar Ai tu vai dizer assim Meu irmão E no Passat Cheguei Cheguei chegando Pablicita o Melo Tá de bem com a vida A maré começou A enxer Cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar Apaga a luz É o meu som Arriba o casapira Só fuma e conspira Pra te tentar Língua já lê Eu tenho som Olha o meu parceiro Para o baileiro Que eu tô sabendo Que eu tô sabendo Hoje eu tô Ele é o companheiro Meu parceiro Jonas Evolúcio Valeu Jonas Meu parceiro Jair Tudo Siena Rock 2 Cheguei 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 Chegando Balançando a sua torta Equipe do Eu quero mais Aqui tem toda O Hélito Moral Olha o meu parceiro Olha o meu parceiro O Hélito Buggy Buggy Ele é o meu parceiro 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 Pega a chave Buggy Buggy o cara Viajante Viajante Mas sempre quando pode Ele vem aqui contigo Nosso Passat Moral E hoje ele veio Pra que? Pra que? Pega a chave Moleque doido Hoje o homem vai gastar o dinheiro Hoje ele vai Vai endoidar Por que o Hélito Buggy Buggy? Esse moleque é doido Falente doido Ele é responsa É responsa Valeu Você vai sentar por cima E o Julio vai Vai te parar O pediu agora Toma Não adianta Tu volta Menina Aí tu faz com ela E bruxa Bota a pinha na Pô tranca Gumbum Ela balança E chama de malandra Ela vai se apaixonar Bota a pinha na O nosso botão na maizena Também será Ela vai se apaixonar Você e o Julio Vão impregnado Aqui no nosso ladinho Lá de esquerdo Já na ponta esquerda Tamo junto Caroto Bruno Fute Toma Potapinha na Pô tranca Gumbum Ela balança E chama de malandra Ela vai se apaixonar Bota a pinha na Pô Alinha São Ronaldinho Caroto Você e o Toninho Burani também Com a gente Pega-me de um esforço De troço Aí o nosso Passat Bola Vão Jignanga Bruno Fute Do ladinho Desse de caçado Dançarina Neto Martins Agora Segundo Passat Bola O Prime Produzindo o que você gosta de ouvir Eu parceiro do DJ Jackson Também Por ali Passat Bola Jackson Você me Salis Você vai sentar por cima E o Nathem vai te pegar Compreendeu agora Toma Não adianta Tu volta Menina Agora Você vai sentar Bota a pinha na Pô Alô Nathem 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 Do gol Super águia Se o Chama de malandra Ela vai se apaixonar E agora Agora vai ajeitar Vai ajeitar Vai ajeitar Vai ajeitar Vai ajeitar É pra cima Meu pega Eu tô brigado pra mulher E eu vou dar fuga nela Foi Batiu a aparelhagem Que me espera Foi Nossa amiga DJ Melvin Também na hora Com a gente Bora Melvin Um abraço Pra você DJ Lohan Que me to Que é essa Jair Ela é um BC Que era meu É com Vem Que me espera Vem Gustavo Mandando um abraço Meu irmão Seu parceiro Capraumento Também Meu irmão Mas é claro Nem dê atenção Valeu meu parceiro Biga Entrou no WhatsApp E a minha insuta Ela já tá na área Da Paraibana Valeu meu irmão E a minha insuta Ela já tá na área Valeu meu irmão Então meu irmão Parceiro Ó Bigo Rogério Homem do Pega Chave Pega Chave Com a mulher E eu vou dar fuga nela Foi Batiu a aparelhagem Que me espera Foi Batiu a aparelhagem Que me espera É o parceiro Gleilson O senhor também E eu vou dar fuga nela O nosso sombrio Nas produções De Cacanhal Foi Batiu a aparelhagem DJ em ação Eu não ouvi essa vinheta hoje Se liga só Se liga só É É DJ Mel E é DJ Lohan Os DJs Referência em produção De Tecno Funk No Pará Eu tô ligado pra mulher E eu vou dar fuga nela Foi Batiu a aparelhagem Que me espera Foi Batiu a aparelhagem Que me espera Foi Batiu a aparelhagem Que me espera Alô Melri DJ Lohan Que tá tocando Quem é que tá com a chave do setor Joga pra cima e vai Quem é que tá com a chave da moto A chave do carro Pega a chave Que o bagulho já vai doidar Meu irmão Daqui a pouquinho Eu chego aí Dudu E é pra cima não Tu não pega Tu não pega Tu perde a chave Diga só Pega a chave E dali na partida Pega a chave E dali na partida Pega a chave E dali na partida Dali na partida E dali na partida Bota a chave pra cima E dali na partida E dali na partida E dali na partida E dali na partida Júnior Santorini Bota a chave pra cima E dali, 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 dali na partida E dali, 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 dali na partida Passa de moral pra mim O som dos moleque Doido Desce os pacotes Quero ficar bem louco Hoje eu tô de boa Afim de curtição De desçaça moral Levantando a multidão E o que? Quando esse cara toca Ninguém fica parado O notebook na mão dele Parece um zio na mão soldado O notebook na mão dele Parece um zio na mão soldado Agora decodando Dentro do outro partida 3, 2, 1 É agora Jake, 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 Jake Jake, Jake, Jake Jake, 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 Jake Jake, 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 Jake Jake, 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 Jake Como é? Dame uma voltita outra vez Jake, 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 Jake Jake, Jake, Jake E o que? Jake, 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 Jake Jake, Jake, Jake Jake, Jake, Jake Jake, Jake, Jake Tu la ves? Como fazer o seu, tu la ves? A zona destroza Que esto é outra coisa Esto é pra todas as bebas Que se ponen rabiosas Están peligrosas Con las curvas neistrosas Se cae na casa Quando ela rompe la losa E o a 3, 5 E o a 3, 5 E o a 3, 5 E o a 3, 2 E o a 3, 5 Será que alguém tem alguma malandra Jake, 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 Jake Será que tem a malandra, crujita? Se não tiver malandra No Rock 2, não tá valendo Fala o DJ Orelha O meu brother tá curtindo Agora vai Vai malandra E o que? E o que? Vai malandra Quem tá louca Seu reclamando Seu reclamando Vou dançar A testa Seu reclamando Seu reclamando É que tu pega a bandida E faz isso aqui bastard O Bruno Night chegou em pego tua cibuca o cibuca o cibuca Atenção cabelo beck Já, já, já É a buzina do Passat E do Passat, moral é aqui, ó Deixa o pi Deixa o pi É pra cima Atenção cabelo beck Bora, Junivan Passat, bora Bora, Junivan Bora, detonando 3, 2, 1, vai É pra cima E detonando, detonando O batidor Júnior Santorini E o bagulho como é que tá aí? Bagulho doido E o pirinopo Tá doido É pra cima Everybody's going to Agora A good time Dancing in the desert Blowing up the sunshine Bora, detonando, detonando Tuba Terrorita Tuba só gostosa Vai, toma Vai, toma Vai tomar, maraba Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Tô posuído agora Atenção cada vez E quebra quero agradecer com muito carinho também Esse meu brother é aqui, rapaz, esse meu brother Gerente Andrezinho Esse tem moral no som dos moleque doido E também, rapaz Esse meu brother é bem aqui, ó Empresário Valcá Sempre no apoio do Passat Moral Prime Valeu, moleque E aqui o bagulho é doido Vendo o caqueado, o caqueado, o batidão Deixa no batidão, deixa no batidão No batidão, no batidão e detonou Olha o gás do Passat Moral Doze, bota no doze, bota no doze Bota no doze, bota no doze E bota no doze, bota no doze Passat é do catorze E no catorze, no catorze, no catorze Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu Acelera aí, meu piloto Maisena Mais uma isenna Mais uma isenna A graça também morar com a gente O nosso Marcelo Amirico Promoções e eventos E ele é a primeira Não, Malomirico Um abraço pra você, meu rei E a página de criada E com a teus cali Meu irmão, pelo amor de Deus Sabe que você é meu, hein Hino e voltando, voltando Hino Tamo junto, eu e vocês Independente de qualquer coisa, hein Vai Tamo junto, meu irmão Vai suprir Vai fixe que eu deixei abraçar Com brincarinho também E a minha Jane Fioana Até brincai com a gente Da família Super Moral, rapaz E também faz parte da família Passat Moral Prime Justiça com a Raquel Cigla Souza E a minha Ramílio Souza Meu parceiro aí, Valença aí Tu sabe que é nó Viviane Matidão DJ É pra cima, meu mega Valô, Valô Despacitão Quero virado com os os despacitão É aqui que fica com sua salva Foi parceiro negro, graxa, pera Se você não está comigo Coscão Os moleque da baixada, é tudo dois Tô bujudo Falou, Igor É tudo dois Essa música é muito firme, mega Tu dá valor É uma vez E o que, Pabricito? Olha, Pabricito Falou Pabricito, meu Passaté Ele gosta todo ano Mas a gente gosta dele Tava pra ser Fala, meu parceiro Matheus Carlinho Meu prazer Mesmo dia Você sempre pode Vem com o nosso Passat, Maral Paga o picolé de Uchi aí É verdade Eu tô doido pra andar Naquele jet Matheus impregnado Hoje carreira só, né? Talvez um arranhão E o que? Tava pra ver A ingenuidade A inocência A inocência Milhões de mudos E universos Tão reais Cantar na saia Obrigado, meu parceiro Marcos Paulo Um cara que com certeza Eu tenho carinho muito grande Esse é meu braço DJ Cléucinho Tu sabe que é nós, garoto Sempre E aí, Dudu? Só faltou O nosso palidão Maurício de Fortaleza Luzinho Portela da Pop Prime É que a gente quer ter Será que ainda tá sofrendo Porque o joelho ralado Dói bem menos Que o coração partido Qualou, papisito, pelo arrepio Pararam pra reparar É a cara do físico essa aqui Estão ouvindo esses Ueto bug bug de garçá Valeu, garoto Menatinho do Pega Chave Jãozinho Fete Valeu, Jãozinho Meu parceiro Bruno Fonte Neto Martins Meu parceiro Breno Moral Vai e vem O cara aqui com certeza Para poder Representa o nosso Passat Aqui de Angapim Valeu, moleque E faz parte do nosso Ciclo de Abizote Valeu, moleque Passat Moral Prime Esse tem moral comigo Então eu tô agora Bota a brisa aí Pô O Tuduzinho e o Sandrinho já falou Não bate de frente que ninguém pode com a gente E não bate de frente que ninguém pode com a gente E não bate de frente que ninguém pode com a gente E não bate de frente que ninguém pode com a gente Falou, papisito, belo E ninguém pode com a gente Olha bem pra mim, amor Olha pra ela, vai Olha bem pra mim, amor Publicito Não deixa eu ficar Detalhe, gente, tá chegando o sábado Dia 4 de agosto O terceiro rock do meu parceiro João Zingo Fest Lá no bar do pacote, ela vira a cearia e o deagapim E nessa feita, quem toca é o calocinho E a nossa galera do Articulate E a pequena trevinha da Furiosa E pra todo mundo convidar Faz uma do João Zingo Fest Meu parceiro é Bruno Oliveira De campaninha do Eduardo Lima Lateral, esquerdo também Lá no equipe parceiro, bora pra cima, garoto Hoje conseguiram trazer o negão do pastel Valeu, Leocinho, Macaco Velho tá XRE Valeu, tá Zona O caqueado, o caqueado, o detonou no bairro O caqueado no bumbum E o meu parceiro Matheus Pra linguagista ver o nosso impregnado O nome, diga-se do parceiro Bruncinho Gerente geral Da carreta Mega Tremendão Lá do Castanhão Matheus Bora ajeitar essa parada aí Que o negócio vai ser bom O negócio vai ser legal E tamo junto, menino Mas físico também Um abraço pro casal Tricamaru Quebra Já tá falando tudo esse casal aí Tá ligado? Tá ligado? Meu parceiro Carlos e a Michelle, rapaz O casal Tricamaru Quebra E hoje eles dois estão aqui no Paz de Rock Eu tô de rock Eu tô de rock Eu tô de rock Eu tô de rock Hoje eu tô de rock Hoje eu tô de rock Hoje eu tô de rock Eu tô de rock Eu tô de rock Bora pra cima, menino É rock doido Homem que já foi mais humilde, viu filho É rock doido É rock doido É pra cima Os moleque do O Fereréu O Pintitana O Aloléucinho Começou, começou o novo duelo Meu parceiro Miltinho Costa, eu tô brincando com a gente Com o veneno do Flávio Furtado A nossa equipe Bude dos polêmicos, meu irmão Mário Bró Valeu, meu irmão Eu tô doando Já 21, tá esperando o aniversário Meu parceiro Miltinho O Eric já marcando o presente Esse Zamorano das Garotinha Eu vi lhe levar o fora Não é das Garotinha Ó não Parabéns a minha Tu tá doendo Parabéns a minha Tu imagina o Marabá da X aí Parabéns a minha Tu tá em trofando Ano Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud É o Sinho 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 É o Sinho